Música Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Nos primórdios do mundo mitológico, os gregos dividiam o universo entre o Olimpo, onde viviam os deuses, e o submundo, que era a morada dos mortais. Porém, sempre havia a possibilidade de mudanças, e um herói, por exemplo, poderia emergir do submundo para o Olimpo. Música Música Mitologia, histórias sagradas. No programa de hoje, vamos conversar um pouco a respeito do submundo, essa região que a mitologia grega caracteriza como o espaço dos mortais. Sibila, o que é o submundo? Na mitologia grega, o submundo era dividido em três regiões diferentes. Uma destas regiões era destinada aos mortais mais extraordinários, como os heróis, por exemplo. Outra região do submundo era destinada aos homens comuns, ao povo comum, podemos dizer. Já uma terceira faixa do submundo era destinada àqueles seres perversos, que não mereciam coabitar com os demais elementos constitutivos do submundo então conhecido. Mas há uma geografia mais precisa dessa localização do submundo, dos seres mais perversos, dessa região, vamos dizer, infernal? Preciso ressaltar que essa região infernal não tinha as mesmas características do inferno, como passamos a conhecer depois do advento do cristianismo. Alguns mitos situam esse submundo no limite da terra dos vivos. Somente mais tarde, o submundo passou a ser visto como uma região abaixo da linha da terra, e ficou conhecida como a terra dos mortos, com muitas entradas, principalmente através de cavernas e lagos. E essa terra dos mortos tinha um nome, né? Alguns mitos davam a esse submundo o nome de Hades. Mas para os gregos antigos, Hades era o nome da divindade que comandava o lugar, e não o nome do lugar propriamente dito. Mas disso não podemos ter muita certeza ainda hoje. Mas esse submundo com certeza tinha outros nomes, né? É verdade. Mas além de Hades, como às vezes era chamado, também o submundo era conhecido como terra dos mortos, regiões inferiores, regiões infernais, e até mesmo casa de Hades. Mas veja bem, considerava-se que dava muito azar mencionar o nome de Hades, e por isso ele era evitado. Sibila, de acordo com a mitologia grega, como é que os mortais passavam para essa região infernal do submundo? Acreditava-se que quando alguém morria, Hermes era a divindade encarregada de recolher a sombra, como diziam, ou a alma, como ficou posteriormente conhecido. E Hermes se encarregava de conduzir a pessoa ao submundo. E Hermes conduzia os mortos sozinho? Não, não, com certeza não. Isso seria impossível, até mesmo para uma divindade. Ele contava com a ajuda de Caronte, o barqueiro dos mortos, que fazia com que a alma, ou a sombra, atravessasse um ou mais rios ou lagos, até chegar ao seu destino final. E por que Caronte, o barqueiro, fazia esse serviço? Caronte fazia esse transporte por uma paga em moeda. Era costume, na antiguidade clássica, colocar uma espécie de moeda embaixo da língua doente querido, falecido, para que ele pudesse pagar a viagem ao barqueiro Caronte. Nos dias de hoje, essas atividades funerárias ainda custam algum dinheiro, não é verdade? O não pagamento, ou se por alguma razão o falecido não fosse sepultado, conforme os rituais da época, ele ficaria vagando por muitos anos na região. E essa moeda embaixo da língua do falecido, então, era uma espécie de pedágio para se chegar ao submundo? Exatamente. Mas esse sistema não foi exclusivo da antiguidade clássica. Herdamos esses costumes, e ainda hoje paga-se um bom pedágio por um funeral. Após o pedágio e a travessia de rios, lagos e cavernas, o falecido chegava ao submundo, então? Sim, mas nem todos ficavam no mesmo lugar. Aqueles que eram favorecidos pelos deuses poderiam ir para o Elísio. Era para lá que todos queriam ir, e para isso foram criados os ritos à deusa Deméter e a Dioniso. Aqueles que não contavam com esses benefícios eram enviados ao temível Tártaro, localizado nas partes inferiores do submundo. Um lugar escuro e sombrio, e temido por todos, até mesmo pelos próprios deuses. Bem, obrigada Sibila, e no programa de hoje conhecemos um pouco dessa região nada atraente do submundo. Até o próximo programa, sempre aqui pela Rádio USP. E não esqueçam, para quem perdeu algum de nossos programas, eles estão disponíveis na Rádio Agência USP, no site www.jornal.usp.br. Até a próxima. Até a próxima. Mitologia. Histórias Sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Os mitos são as histórias dos deuses, semideuses, heróis e humanos. São histórias tão interessantes e fundamentais, que não surpreende que a mitologia tenha se tornado uma rica fonte de inspiração para muitos autores. Mitologia. Histórias Sagradas. No programa de hoje, vamos conversar a respeito da relação da mitologia com uma arte do nosso tempo, o cinema. Sibila, me fale um pouco dessa interação. Os deuses e heróis da antiguidade tornaram-se personagens exponenciais de todos os tempos. Seus feitos e suas histórias são elementos de destaque na arte cinematográfica. As histórias dos mitos perduraram por séculos e ainda hoje influenciam a cultura ocidental e, particularmente, a produção cinematográfica. Podemos até brincar dizendo que muitos desses personagens saíram do Olimpo e viajaram para as páginas dos livros e, posteriormente, foram se alojar nas telas do cinema. E como é que se dá essa transposição para o cinema? Os cineastas trabalham com a mitologia de diferentes maneiras. Alguns realizadores se referem a personagens ou cenários mitológicos, para adicionar referências históricas à sua obra. Outros trabalham o estilo. Muitos usam os mitos como ponto de partida para a sua obra. A produção cinematográfica que usa o mito como referência é muito grande. Sibila, me dê alguns exemplos dessa interação, então. Os cineastas estão sempre à procura de histórias interessantes para adequá-las à tela grande. Com a variedade de assuntos, temas e enredos que a mitologia oferece, o cinema vai buscar nessa fonte inúmeras possibilidades de adaptação. Mas ficamos surpresos que poucos filmes sigam com fidelidade as alusões mitológicas. Mas há alguns filmes que procuram manter uma certa fidelidade ao original. Você pode mencionar algum exemplo? São poucos, mas dá para citar alguns. Em 1956, por exemplo, o diretor Robert Wise lançou o filme Helena de Troia. Uma tentativa ambiciosa de retratar no cinema os acontecimentos da Guerra de Troia. Essa produção exuberante tentou ser a mais autêntica possível. O filme é centrado na figura de Helena e no seu caso de amor com Paris, no contexto da Guerra de Troia. Há algum exemplo mais recente a respeito dessa interação do cinema com a mitologia? Há uma versão mais recente da Guerra de Troia, cujo título ficou sendo apenas Troia, dirigido por Wolfgang Patterson e com um elenco liderado por Brad Pitt, que interpretou o papel de Aquiles, e conta também com Peter O'Toole, no papel de Primo. Esse filme, Troia, mantém alguma fidelidade à história original dos deuses? Esse filme, Troia, utiliza Ilíada e Eneida, assim como outros textos antigos como fonte, mas na transposição cinematográfica se distancia muito do original. E, Sibila, você tem outros exemplos de filmes que, de alguma forma, se inspiram em histórias da mitologia? Sim, tem vários filmes muito interessantes, mas, sem ser exaustivo, posso lembrar alguns que mantiveram mais ou menos fidelidade aos originais. Por exemplo, Orfeu, de Jean Cotot, realizado em 1949. Outro filme, Ulisses, um filme de 1955, realizado por Mário Camerini. Podemos também lembrar de Hércules, de 1957, dirigido por Pietro Francisco. Jasão e os Argonata, de Don Chaffey, em 1963. Fúria de Titãs, em 1981, dirigido por Desmond Davis. Poderosa Afrodite, uma comédia de Woody Allen, já de 1995. E aí, meu irmão, cadê você, realizado pelos irmãos Cohen? E também podemos citar uma refilmagem de 2010, Fúria de Titãs. Essa refilmagem foi feita com base no mesmo filme, realizado em 1981. E nos mostra como o assunto mitologia ainda está muito vivo entre nós. Muito bom, Sibila. Nós percebemos, com essas obras cinematográficas, a atualidade do assunto mitologia. E no próximo programa, um novo assunto sobre mitologia, aqui pela Rádio USP. Até a próxima. Mitologia, histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Desde os primeiros tempos até hoje, a mitologia tem inspirado a arte de todos os tipos. O artista plástico ocupa um lugar de destaque nesse universo da representação simbólica. Quase todo museu tem pelo menos uma obra de arte que representa o mundo dos deuses. Mitologia, histórias sagradas. Mito e artes plásticas. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da representação da mitologia no campo das artes plásticas. Em sua origem, a mitologia formou uma base para a religião antiga e a arte era uma forma importante de expressar a devoção. As estátuas eram erguidas em honra aos deuses e deusas. E gravações em pedra enfeitavam as paredes dos templos. E imagens eram pintadas em utensílios domésticos. E algumas delas existem até hoje, né Sibila? Sim, elas subsistem até hoje. Inúmeras estátuas clássicas existem ainda, embora tenham sofrido a ação do tempo. Talvez aquela que seja uma das mais conhecidas e admiradas seja a Vênus de Milo, esculpida entre 130 e 100 anos antes de Cristo, e que nos dias de hoje encontra-se em exposição no Museu do Louvre. No Museu do Louvre, em Paris, podemos encontrar outras obras representativas da Antiguidade? Também estão lá no Museu do Louvre esculturas de deuses e deuses da Era Clássica, entre elas Apolo Belvedere, do século IV a.C. e Vitória de Samotrácia, do século III, também antes de Cristo. Depois de um grande período de vigor artístico, estas representações caíram um pouco no esquecimento, né? É verdade. Durante o fim da Antiguidade, e principalmente na Idade Média, a representação do mundo dos deuses entrou em declínio. Com o surgimento do cristianismo, os temas mitológicos na arte foram substituídos por imagens representativas da nova religião, tais como as imagens de Jesus, Virgem Maria e, posteriormente, as imagens dos santos. Mas o período da mitologia é muito vigoroso e ele ressurge no cenário mundial. Realmente, depois de um período de ostracismo, ele retoma a sua caminhada. Com o Renascimento, ressurge o interesse pela mitologia, e os artistas trouxeram de volta a representação dos deuses e deusas em suas criações. Foi a partir do Renascimento que muitas obras de arte se tornaram famosas, retrataram personagens e cenas mitológicas, e hoje ocupam lugar de destaque em diversos museus. E você pode mencionar algumas? Bom, a obra mesmo da Antiguidade é interessante destacar aquela que eu já mencionei, A Vênus de Milos. E, posteriormente, em épocas mais recentes? A partir do Renascimento, apareceram inúmeras e belíssimas obras. Podemos citar algumas, mas em absoluto sem a pretensão de ser exaustivo. O Nascimento de Milos, do Botticelli, Baco e Ariadne, do genial Tiziane, Medusa, de Caravaggio, Prometeu Acorrentado, de Rubens, e bem mais recente, podemos citar Minotauromaquia, de Pablo Picasso. Perceu, também por Salvador Dalí. É outra obra a ser representada. Mas, inúmeras obras recuperam a força e a história do mundo da mitologia. Muito bom, Sibila. Nós conhecemos um pouco da interação entre o mundo da mitologia e as artes plásticas. Até o próximo programa, aqui, pela Rádio USP. Até a próxima. Mitologia Histórias Sagradas Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas Um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Os mitos são as histórias dos deuses, semideuses, heróis e humanos. Ainda hoje, poucas coisas são mais fascinantes que as narrativas sobre os mitos. São histórias tão interessantes e fundamentais que não surpreende que a mitologia tenha se tornado uma rica fonte de inspiração para muitos autores de épocas posteriores. Mitologia Mitologia Histórias Sagradas O Universo Ordenado Um Deus muito bonito, uma deusa misteriosa e sua irmã um tanto quanto promíscua. Na criação do Universo, faltam alguns elementos fundamentais que existem, mas não são manifestos. No programa de hoje, vamos falar desses elementos misteriosos. Sibila, quem são eles? Verônica Verônica, logo na ordenação do Universo, percebia-se a falta desses elementos entre as divindades. Existia o dia, mas não se conhecia o sol. Existia a noite, mas não se sabia da lua. Havia a transmutação da noite para o dia, mas não se conhecia a aurora. Os gregos antigos acreditavam que o sol, a lua e a aurora apareceram depois do nascimento dos primeiros titãs. Mas vamos começar por aquele que trouxe luz ao mundo. Vamos falar do sol, Sibila. Olha, Verônica, acho importante reverenciar o deus sol, pois injustamente ele sempre foi considerado um deus menor. Mesmo sendo visto como uma deidade de menor importância, as outras divindades tinham alguma estima por ele. E de onde vinha essa estima se ele era considerado menos importante que os deuses primordiais, por exemplo? Como nós já dissemos ainda há pouco, ele não existia no início dos tempos. Havia apenas a percepção dos seus feitos. Seu nome era Hélio, o deus sol. Segundo dizem, um deus muito bonito, e sua função básica era fornecer a luz do dia à terra. E segundo a mitologia, como ele trazia a luz ao mundo? O deus sol sempre conduzia sua carruagem de fogo puxada por quatro corcéis, flamejantes por todo o céu, de leste a oeste do mundo conhecido até então. E a noite começava assim que ele, o deus Hélio, cruzasse o horizonte ocidental. E depois que ele cruzasse esse horizonte, por quanto tempo duraria a noite? A noite duraria o tempo necessário, para que o deus sol voltasse para o horizonte ocidental, em toda sua escuridão, para que assim ele não fosse visto. Mas existe uma outra leitura desta viagem noturna do deus sol. Há alguns mitos posteriores que interpretam essa viagem noturna de regresso para o ocidente, para o leste, como sendo uma viagem do deus Hélio em uma enorme taça de ouro, que flutuava ao longo do rio oceano, num rio que circundava o mundo inteiro. Aí o deus sol voltava à noite para o oriente e começava tudo de novo para clarear o dia. E quando a noite se fazia, era a deusa lua que reinava linda e absoluta, né? Selene era o nome da deusa que representava a lua. E ela era irmã de Hélio, o deus sol. E essa irmandade virou até um filme muito bonito chamado Irmão Sol, Irmã Lua. E a atuação de Selene, a deusa lua, também era muito semelhante aos procedimentos do Irmão Sol. Selene, a lua, era puxada por dois cavalos. Ela se movimentava em uma carruagem de prata e era responsável pelo luar prateado que brilhava durante toda a noite. Mas não se sabe muita coisa de Selene, né? Além desse brilho prateado que ela trazia durante a noite. É verdade. Não restou muita informação sobre ela. Os mitos afirmam que era muito bonita e era conhecida pelos seus casos amorosos. Sabe-se que Pan, deus dos pastores, tentou seduzi-la. Então até mesmo o grande Zeus ficou seduzido pela beleza da deusa lua. Ah, ficou isso sim, Verônica. E inclusive teve uma filha com ela, que se chamava Pandia. Mas não era Zeus a sua grande paixão? Não, não era. O seu caso de amor foi com Endimião, que dizem os mitos ser extremamente bonito. A lua viu Endimião enquanto ele dormia e ficou apaixonada por ele no mesmo instante. Foi como dizemos hoje, amor à primeira vista. Mas o belo Endimião não parecia tão fácil assim e tinha dois desejos que ele queria em troca. Ele desejou a juventude e o sono eterno. E os dois desejos foram concedidos por Zeus, o sono e a imortalidade. E entre o deus sol e a deusa lua havia uma outra divindade, a aurora, né? Também conhecida como Eos. Ela era a outra irmã do deus sol, Hélio. Eos se levantava do seu trono dourado, abria as portas do céu e anunciava a chegada do sol, do dia. Bem, creio que ficaríamos muito tempo aqui para mencionar todos os amores de filhos de Eos. Mas ainda voltaremos a eles num próximo programa. Sempre aqui pela Rádio USP. Ou se preferirem, podem acessar a Rádio Agência USP pelo site www.jornal.usp.br Até a próxima. Até a próxima, sempre com o sol, a lua e as estrelas do firmamento. Mitologia. Histórias Sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas. Um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. No princípio não havia nada além de um turbilhão vazio. Era o caos no princípio dos tempos. Mas desse caos, desse vazio, surgiu uma força criadora, Gaia, também conhecida como a Mãe Terra. Surgiram deuses e deuses, e também as temíveis Amazonas, mulheres ferozes e guerreiras incríveis. Mitologia. Histórias Sagradas. Amazonas. Música Hoje vamos conversar um pouco a respeito dessas mulheres temíveis, as Amazonas. Sibila, por que eram assim tão temíveis? De acordo com o mito, Ares, deus da guerra, acasalou-se com uma rainha. Essa mulher era uma amazona, e dessa união foi gerada outra rainha amazona. Ares se tornou um deus importante para toda a raça de Amazonas, e não apenas para aquelas que procuravam ajuda nas batalhas. Os mitos que cercam essas mulheres eram muito populares na Antiguidade Clássica. As Amazonas eram uma nação mitológica de mulheres guerreiras. E elas tinham uma organização própria, independente da organização geral dos homens. Na verdade, considerava-se que elas tinham as próprias leis, uma logística independente para conseguir alimentos, abrigo e até mesmo governo próprio, e eram lideradas por uma rainha, por uma mulher. E elas se estabeleceram em lugares diferentes dos demais componentes do espectro social, né? Dizem que as Amazonas situavam seus reinos em locais distintos, realmente, mas principalmente na Trácia e na Sítia, que eram montanhas do Cálcus. E nos dias de hoje, essas localidades se situam em algum lugar, Sibila? Na atualidade, seriam as áreas ocupadas pela Turquia e pela Líbia. Dizem que elas tinham sérias dificuldades no relacionamento com os homens. Ah, Verônica, isso era uma catástrofe. Na verdade, eram mais que dificuldades. As Amazonas não suportavam mesmo a presença masculina. A única exceção que essas mulheres guerreiras faziam era para com os serviçais do sexo masculino, que faziam todo o trabalho doméstico. Bem, mas naturalmente, para perpetuar sua raça, elas também precisavam dos homens. Ah, aí não tinham alternativa. Mas elas se acasalavam com estranhos. Alguém por quem não teria a menor chance de se apegar ou se apaixonar. Em geral, eram viajantes ou pessoas estranhas ao local e a intenção era apenas de engravidar. As mulheres amazonas não queriam mais nada com os pais biológicos dos seus filhos. Não havia a cultura do pai na sociedade amazona. Mas elas não podiam evitar de nascer um filho homem. E aí? Com certeza, elas não podiam evitar que nascesse um filho homem. Mas criar elas não criavam, não. Quando nascia uma criança do sexo masculino, elas davam logo um jeito de descartar o recém-nascido. E como as amazonas se livravam do filho homem? Algumas histórias nos dão conta que elas enviavam o filho homem para viver com o pai. De preferência, bem longe do local onde elas viviam. Me parece que em outras histórias elas eram mais cruéis ainda, né? Isso é verdade. Alguns mitos nos contam que elas feriam de alguma forma o recém-nascido homem e os deixavam à própria sorte para morrer. E às vezes, algum peregrino bondoso se apiedava da criança e a levava embora. Há também algumas narrativas que nos dão conta que os bebês do sexo masculino eram mortos logo que nasciam. E as amazonas nunca preservavam uma criança do sexo masculino? Muito excepcionalmente e apenas em um caso. Para que eles servissem como escravos da tribo. Realmente, os homens eram insuportáveis para elas. Já as crianças do sexo feminino eram supervalorizadas. Há isso sem dúvida. Mas como elas estavam destinadas a serem guerreiras, as meninas eram criadas com esse objetivo em mente. Como o seio direito poderia lhes trazer algum incômodo no manuseio do arco e seus instrumentos de guerra, muitas eram amamentadas com um tipo de leite que não desenvolvia o seio. E alguns mitos nos contam mesmo que, em alguns casos, o seio direito era cortado para adequar o corpo feminino aos instrumentos de guerra. Alguns escritores clássicos nos dizem que a origem da palavra amazonas seja amazos, que significa sem seio. Nossa, incrível como elas reverenciavam a guerra, né? Com certeza. A guerra era a paixão e o talento das amazonas. E, em geral, eram representadas cavalgando e usando peles de animais. Carregavam sempre o arco e uma lança. Uma amazona possuía a força de um homem. Era selvagem como um animal e possuía a astúcia e o raciocínio de uma mulher. Depois desse passeio pelo universo predominantemente feminino, mas não tão feminino assim, vamos encerrando mais um programa sempre aqui pela Rádio USP. E se perderam alguns de nossos programas ou têm interesse de ouvir novamente, é só entrar na Rádio Agência USP pelo site www.jornal.usp.br. Até a próxima. Até a próxima.